Eu acho que vale a pena a gente acompanhar a abertura às 10h30 do mercado americano à vista, ver o que vai acontecer lá fora, como isso reflete aqui. Para quem gosta de operar, por exemplo, índice futuro e puder acompanhar também o que acontece com o S&P e com o NASA, que são índices 24 horas, que funcionam 23 horas por dia. Vale a pena para você tentar criar ali algum viés do dia para extrair alguma coisa, mas o marco autudo indica que não vai ser um dia de grande amplitude. Imagina um dia relativamente pequeno, mesmo que seja de alta. Eu acredito que ainda seja um dia relativamente pequeno de amplitude. Marcel, você que operava esse papel das americanas, trazendo uma notícia aqui, que a justiça, as americanas, na verdade, protocolou na justiça de São Paulo uma petição que deve acirrar ainda mais a guerra de versões e acusações em torno das responsabilidades pela fraude contábil de mais de R$ 20 bilhões no balanço da varejista revelada deste ano. Um documento de 34 páginas, que é uma resposta à petição anteriores, protocolada pelo Bradesco e pelo ex-CEO Miguel Gutierrez. E acusações feitas pelo executivo na CPI das americanas, na petição da varejista, sugere que o banco e o executivo fizeram um colunho para atacá-los e apresentar cópias e e-mails obtidos pela investigação interna sobre a fraude, que agora não tinha vindo à tona. O papel aí, você teve oportunidade, quando saiu a notícia, em operar americanas. Você continua olhando isso ou você já pulou fora? Marco, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de pênis tóxicos. É claro que antes desse escândalo todo do papel, da companhia americanas, é claro que eu não operava o papel a R$ 12, mas quando aconteceu a notícia e já teve aquele leilão estrondoso com queda de, eu acho que, se não me engano, 90% de queda na abertura, coisa desse tipo, nós vimos a centavos o papel, que parece que não vê uma luz no fim do túnel, pelo menos atualmente. A gente vê o papel aí abaixo, mais uma vez, de R$ 1. Eu deixei um pouquinho de lado o papel quando ele ficou travado no I10, I15, e agora eu volto a acompanhá-lo, mas apenas para fins de especulação. Eu acredito que para curto, médio e dependente do horizonte de prazo de investimento, para trazer otimismo aí por parte do investidor, eu acho que não tem. O papel aí está enferrujado, os R$ 95, sem muita liquidez, a gente vê aqui o gráfico de 5 minutos que eu coloquei, nós encostamos no R$ 0,87, tentou retomar aí por R$ 1, mas eu acho que o cenário e a cena é de filme de terror para a companhia, infelizmente, e não vejo muita solução aí para a companhia se restabelecer e voltar ali para os níveis de preço de R$ 12, tá? Agora, quem gosta de fazer day trade, quem gosta de especular, quem gosta de operar via book, livro de ofertas, é sim interessante, mas para apenas curtas operações, não para um horizonte de investimento de longo prazo. Marcel, já aproveitando você aqui, quero agradecer a sua participação hoje, tá? Espero ver amanhã aqui, obrigado pela companhia, foi um prazer ter você por aqui, vou continuar com o Garuf, tá bom? Eu que agradeço, até a próxima, Marco. Até, falamos com o Marcel Martins aqui hoje ao vivo e a cores dos estúdios da BMC, Garuf, esses papéis aí, meio americanas, papel que é resolvido no tapetão, não dá para fazer nada, né? Tem que pular fora, fica de fora, né? Ah, não dá, né, Marco? Puxa vida, é difícil, a gente ainda com mais notícias saindo sobre o papel, não dá, eu acho que quando as empresas no Brasil já tem dificuldade de ter performance por todas as dificuldades fiscais que a gente tem, burocracia e tudo mais, uma que aparece qualquer tipo de escândalo, o ideal é a gente ficar de fora, a não ser que você queira, isso eu falo muito para quem me segue também, às vezes dá vontade, né, Marco, de fazer aquela fezinha. Então, se você tem um dinheirinho parado e você quer fazer uma fezinha, você entende mais de mercado do que de loteria, ok, entendeu? Mas é uma fezinha, não é o teu patrimônio, não são as tuas reservas, não é aquele dinheiro que é importante para você, talvez o dinheirinho que você queira, talvez, colocar em alguns cases que você acha que possam ter um upside muito grande. Mas sempre a gente tem que lembrar que de 10 empresas que acontecem o que acontece com americanos, poucas se salvam, tá, e não necessariamente vão dar um upside tão grande pelo risco que comprou. Então, é sempre aquela história, né, Marco, avaliar o risco e o retorno daquilo que a gente faz, eu não acho que está valendo a pena na Americanas. Pois é, investimento é uma coisa muito complicada, né, as pessoas têm um tabu grande ainda, né, principalmente no Brasil, né, o Garuf, em relação a colocar o dinheiro na renda variável, né. Enquanto a gente tiver ainda essa questão de renda fixa, nos patamares que se encontra hoje, o Brasil ainda tem os juros mais elevados do mundo, né. Então, não tem jeito, o cara não vai sair da renda fixa para ir para uma renda variável, assim, nem que você prove para ele que ele está tendo alguma grande oportunidade. E essa barreira, ela tende, na verdade, a continuar, porque nós tivemos um momento há um tempo atrás de juros a 2% ao ano, que durou muito pouco tempo e a gente via muitas pessoas preocupadas em alocar o dinheiro em outro tipo de rentabilidade, né. Eu lembro que na época, eu não sei se você também lembra, Garuf, faz pouco tempo aí, 3 anos atrás, num juros que estava numa queda que chegou a bater 2% a Selic, a gente via muitas pessoas perguntando o que eu faço com o meu dinheiro, né, e aí pegou um boom aí de muita gente querendo ir para o mercado financeiro de forma desordenada. E aí entraram em um momento muito inóspito que veio a pandemia, que todo mundo que entrou na Bolsa acabou perdendo naquela época, né. Então, isso dificulta bastante em relação a isso. Aí vem ações um pouco mais complicadas, né, como a gente está tendo agora em Americanas, outro tipo de ação que realmente acaba fragilizando e machucando o bolso do investidor.